Poema Ser Criança de Isabel Cristina Silveira Soares É muito bom ser criança, é ter direito à proteção, ser do mundo à esperança e ter cuidado, amor e atenção. É deixar livre o imaginar e, contudo, poder brincar. Uma caixa de papelão pode ser um carrinho, uma casinha de bonecas ou até um caminhão. Brinco com o vento, a chuva, o tempo e a natureza. Em um mundo de sonho reina a verdadeira pureza. Feliz dia das crianças! Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.